Com patrocínio do Governo do Estado, o evento ciclístico Suba Sem Challenge, realizado pela Federação Baiana de Ciclismo, contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, que deu a largada para o início da prova, da qual participam 1.500 ciclistas baianos e de outros 12 estados brasileiros, além de participantes de outros países. Nos orgulha muito ter uma festa deste tamanho aqui no estado da Bahia. O estado não vai medir esforço para continuar apoiando, ajudando, porque aqui, além da esporte e da cultura, gera renda. Em sua sétima edição, o Suba Sem Challenge tem patrocínio das Secretarias do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte e de Turismo, com investimento de 1,1 milhão de reais. Trazer essas modalidades, especialmente a bike, para o interior, se constitui num verdadeiro evento, que não só estimula o esporte, como também cria eventos para o turismo. Esse evento aqui de Santa Teresia já tem muita tradição. É um dos maiores do país na categoria de bike. E ele vem se somar a outras atividades de ecoturismo que tem aqui na zona turística do Vale do Jiquiriçá. Após dar a largada do Suba Sem Challenge, o governador Jerônimo Rodrigues assinou a ordem de serviço que autoriza a pavimentação nos acessos às localidades de Monte Cruzeiro, na cidade de Elísio Medrado, e Pedra Branca, em Santa Teresinha, beneficiando 18 mil habitantes. É pavimentar o acesso a esses povoados agrícolas, criando um anteparo para que as famílias que lá residem possam trabalhar de dia na agricultura e pode o seu filho vir estudar noites na sede municipal para ter um acesso fácil à saúde, à educação, à segurança, evitando que essas famílias abandonem a agricultura e venham ocupar a periferia da sede municipal.